meu deus olha o tanto aqui cara olha pegou, eita palada boa moçada, aqui na frente, meu deus é muito caramba, galera o cardume desse peixe é impressionante moçada aí galera, foi-se embora, tu tá maluco, olha o tanto aqui galera, o cardume tá tudo aqui olha o tanto, olha, pau meu senhor, vai na pedra agora, vai pra cá de cá eita, tá aqui, eita, ataque, borrão bichinho nervoso, rapaziada, pense que é xarel olhudo, olha o tanto vindo atrás disso que eu marquei caramba galera, olha só, que loucura veio? já veio no do Mike aí também caramba vai lá xarelzinho rapaziada, é um peixe muito nervoso, o que briga esse peixe fora da realidade apesar de não muito grande, briga demais vai lá foi pra vida e aí eu, eles batem, batem e não pegam aí cara e aí Olha, estiquei e o Maiko já pegou de primeira Só estiquei igual roubalo Na mesma pegada Já bateu de primeira Caramba, galera Olha o tanto ali, moçada Pegou? Devagarzinho Aí, galera Já veio Só estiquei igual roubalo Já ficou Aí o Maiko já tá engatado também No blenzinho, galera Aí, turma Charelzinho olhudo Veio que veio Olha lá o do Maiko lá Tá lá também Pode mandar pra vida Foi-se embora Então, turma, parece que agora descobrimos o esquema pra pegar eles Estiquei igual roubalo Parece que eles batem muito bem aí Primeira vez que eu dei estiquei já pegou O Maiko bateu já dois agora Enquanto eu baixava o drone É isso aí, moçada Vamos continuar as linhas na água aí Que eu acho que vai sair bastante agora Vamos lá Pegou a liga? Aí, turma Esticandinho Não dá tempo, turma Não dá tempo Os bichos ficam loucos Põe embora Vamos lá Então, eu tô mais lá no espumbeiro Ali tem muita coisa, galera Olha só Já pegou, turma Não dá tempo, galera Não dá tempo Eita, já escapou Vamos ver se pega outro Olha, já pegou outro Pau Pau, pegou outro Eita, já pegou É, moçada Isso é pescaria Que maravilha Xarelzada mesmo Moendo Olha os agulhão aqui, Maiko Tamanho Aí, turma Os agulhão passando ali Aí, turma Vai pra vida Já pegou Ele só caiu lá na espuma Já pegou de primeira Vamos ver se é minha pé aqui Meu senhor Pau Isso aí Olha, me pegou Me pegou, turma Olha o dublezinho Olha o Mike tirando ali Olha o dublezinho aqui Olha aí Que maravilha Aí, galera Aí, veio Aí, vai lá, Maiko Pode mandar pra vida Foi pra vida Aí, foi pra vida, turma Maravilha de pescaria Aí, rapaziada Lembrando que todo o equipamento Utilizado nessa pescaria Vocês encontram aí Em nossas lojas Joinville Loja pra pesca Loja Universo Fishing Só chegar lá Que temos aí uma variedade, galera Iscas de superfície Pra fazer esse tipo de pescaria aí Hoje trouxemos aí Material de microgiga Nossa ideia era gravar Uma pescaria de microgiga Chegamos aqui E nos deparamos com essa situação Xarelzada Comendo com força Aí na superfície, moçada Show de bola Pense aí Vamos continuar a brincadeira aí Que vai sair muito peixe pela frente ainda Meu senhor do céu Caramba, galera Vai lá E cada explosão, turma O Mike já pegou aí, galera Meu senhor O que que é aquilo lá, cara? Peixe mais Tinha batido um peixe maiorzão Mais comprido Aí, turma Já veio Esse é bem pequenininho Tá embora, galera Olha aí Brotou Não sei de onde Pegou? Não é, né? Gaivira É, foi elas que bateram na minha aqui Que eu vi Palombeta, cara Tamanho da palombeta Aí, ó Pegou Pegou Vamos ver quem é Aí, galera Olha o tamanho da palombeta Nunca vi palombeta Pegando na isca de superfície A minha aqui é Xarel Caramba Olha lá o tamanho Aí, galera Meu Xarelzinho foi embora Vai lá, Michael Olha o tamanho da palombeta Que loucura Ui Pegou 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 E pegou, galera E pegou de novo É, aqui tem, Michael Cardumão veio Olha a quantidade atrás, turma Olha Impressionante Aí, rapaziada Mais um Xarelzinho olhudo Aí Esquinha T10 Que maravilha, galera De pescaria Superfície Só porrada Rapaziada Imagina aí a quantidade de porrada Que nós estamos deixando de fora Desse vídeo Estamos botando aí mais os peixes Mesmo as ações Que tá fisgando o peixe Mas é muito peixe batendo, galera Praticamente todo arremesso Bate peixe e não fica Show de pescaria mesmo Aí, galera Foi embora Foi-se embora Aí, turma Coloquei um camarãozinho Pra testar Tá aí, rapaziada Já estamos com a primeira ação Não deu tempo Camarãozinho já bateu Mais um Xarelzinho olhudo Aí, na borrachinha agora E, turma Xarelzinho olhudo Foi-se embora Aqui, Michael Olha a dada Meu Deus Ouviu? Vem até ali É dourada? Ui, pegou Pegou Agora nós vamos saber Ah, escapou, cara Pô, errou Errou Pegou e errou Ui, errou de novo Olha, pegou Bicuda, bicuda agora Bicuda Aí, anotua, anotua Se é bicuda Só trabalha mais devagar, Michael Só trabalha mais devagar Aí é bicuda Aí é bicuda Trabalha com toque e parada, Michael Toque, toque, tipo roubá-lo Não, toque mais forte Bancadão e parada Olha, tá atrás Tá atrás Olha aí, bicuda Mais longe Quando ela estiver Mais afastada do barco Aí, pega Por aqui, ó Ó, foi na tua isca Sororoco, sororoco, sororoco É tudo soroco Aham Meu Deus do céu Que tá aqui, galera É tudo sororoco Aqui, ó Reto aqui, ó Reto na sujeira Reto na sujeira Pode dar reto aqui Bem com o bico do barco Uns 30 Aí, galera Olha só Que sororoco Que sororoco mais linda Olha aí Ó a isca No stick, moçada Que porrada na superfície Tá, maluco? Que peixe lindo Show de pescaria, rapaziada Reto na sujeira